O debate desse último debate, das nossas eleições? Muito positiva, é um debate onde as propostas podem ser discutidas e as críticas também são apresentadas. Acho que isso ajudou o eleitor a tomar uma decisão no dia 3 de outubro. Acho que a estrutura do debate permitiu a apresentação de ideias. Acho que esse debate foi mais propositivo do que os anteriores. Foi mais calmo que o passado? Eu acho que foi mais tranquilo, foi mais tranquilo no sentido de focar mais nas ideias. As críticas são fundamentais, houve críticas, mas também houve espaço para a proposta. Candidato, essa perspectiva de crescimento de Marina Silva, que já é uma especulação, que pode ser levada para o segundo turno, você acha que de certa forma reflete também na sua candidatura aqui no Estado? Pode colher esses louros aí? Esperamos que sim, porque o nosso projeto é um projeto integrado com a Marina. Aliás, nossa candidatura nasceu exatamente nesse projeto nacional. Nós começamos um movimento para trazer Marina Silva para o Partido Verde aqui em Pernambuco. Eu insisti muito nesse sentido, fiz carta para Marina, insistimos bastante. Ela veio, portanto, começou aqui em Pernambuco esse movimento. E a nossa candidatura foi exatamente nesse contexto de fortalecer esse projeto nacional, de criar também em Pernambuco um novo parâmetro, uma nova referência na política. O Partido Verde nunca tinha lançado candidaturas próprias aqui. Então, eu acho que com certeza essa onda verde que está levando Marina para o segundo turno vai alavancar todas as candidaturas do PV, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Não só os candidatos majoritários, mas também os nossos candidatos a deputados, estadual e federal.